Essa aula é toda do Centro de Atenção aos Diabéticos, aqui a gente faz a parte de cardio, de hospital, a parte também da endógeno, toda essa aula aqui faz parte do colégio da atenção nossa ao diabético. A gente também tem a parte da fisioterapia. Aqui faz a parte de restabelecimento do paciente diabético. Depois da cirurgia? Depois da cirurgia, antes tem a parte de... Antes, para regressar o colmoção. Isso, tudo isso também é atendido aqui também. Às vezes a doença tem um pé diabético, às vezes até uma deficiência vascular pelo pé, pelo diabético, então, não só o cirúrgico, mas também toda a rede municipal. Ela está dando essa assistência para os diabéticos. Acho que a gente é 12% da população mundial são diabéticos. Mais de 22 anos no Brasil. Aqui a parte que faz também, tem uma parte que é mais privativa, quando você fazer alguma coisa mais privativa, ele tem essa parte aqui. Tudo acompanhado por fisioterapeuta, todos com os equipamentos, tudo certo. O centro diabético vai de 20 mil, vai de 20 mil, vai de 20 mil pra cá. Vai de 20 mil pra cá? Sim. Dentro do vascular, vai de 20 mil, vai de 20 mil pra atendimento. Atendimento em geral, em geral. O centro diabético já atende os 28,5 mil. É a marca região. 28,5 mil. É a marca região sul oeste. Qual que era a sua glicemia antes da cirurgia? Hoje. Você está com quantos anos? Sem medicação. Sem medicação. Sem medicação. É, sem medicação. Você? Eu obrirei dia 18 de outubro. Ah, é? Dia do velho. Eu já perdi 45. Qual que é a sua idade? Eu fiz 30, esse ano.